O Tribunal Superior Eleitoral começou nesta quarta-feira novos testes de segurança nas urnas eletrônicas, os chamados testes de confirmação de Brasília, Catiúcia Sotomayor. No teste público de segurança, investigadores tentam atacar a urna eletrônica para encontrar falhas no sistema. Esta é a última fase do processo antes das eleições e seria mais um mecanismo de transparência para garantir a confiabilidade do modelo adotado pelo Brasil no pleito. No teste anterior, realizado em 2021, especialistas em tecnologia e segurança da informação de 26 organizações se dedicaram a achar brechas de segurança na votação eletrônica. Dos 29 planos executados pelos investigadores, 5 tiveram êxito. A Polícia Federal, por exemplo, conseguiu acessar a rede do Tribunal Superior Eleitoral durante o teste público de segurança em novembro do ano passado. Segundo o TSE, foi possível entrar na rede, mas não chegar ao sistema de votação. Agora, os técnicos estão repetindo as tentativas de ataque ao modelo eletrônico, que passou por atualizações promovidas pela Corte. Nas possibilidades analisadas nesta quarta-feira, não foi possível alterar votos. Entre as vulnerabilidades verificadas em reavaliação, de acordo com o TSE, há mais um acesso à rede, além do da PF, o recebimento de um boletim de urna sem criptografia, a falta de um dispositivo para impedir a instalação de um monitor de pressão de teclas do equipamento e a saída de áudio para eleitores cegos. O coordenador de modernização do Tribunal, Célio Vermelinger, disse que todas as questões identificadas estão sendo resolvidas e que nenhuma interfere na confiabilidade da apuração nem na validade dos votos. Caso haja necessidade, os ajustes serão mantidos até que se chegue a uma solução eficaz, mesmo que seja necessário avançar após o final do teste marcado para esta sexta-feira. Essa é a fase final, eles verificam as implementações que foram feitas e se aquilo ainda precisa de algum tipo de ajuste, é uma outra situação. Mas essa é a fase final do evento. No dia 30 de maio, o TSE publicará toda a documentação e as conclusões produzidas pela Comissão Avaliadora do Teste Público de Segurança de 2021.